E como assistente, como é que você atua? Você manda e-mail também? Como é que você faz? Olha, a primeira assistência eu recusei. Sou perito judicial, não vou pegar assistência técnica, porque eu pensei, falei desse jeito, como eu estou falando aqui para você. Aí depois eu voltei no curso e fui estudar. Gente, é a mesma coisa. O assistente é o perito. Você vai avaliar uma causa de uma pessoa. Você vai receber o trabalho. O valor combinado com a parte, você não vai ter acesso a outra parte, porque a outra parte não lhe convém. E você vai lá, acerta um valor e faz a sua perícia. É uma perícia, não deixa de ser uma perícia. Uhum. Uhum. E aí, qual o maior valor que você recebeu para fazer uma assistência técnica apenas, Adilson? 3.500. 3.000 de 4.100. E você consegue fazer em quanto tempo esse parecer? Nesses casos, como é um laudo pericial, porque quem faz esse laudo é o perito, no caso, né? É. A gente, como já está tudo coletado, eu vou pegar de um lado ou do outro, vou avaliar e vou estudar. E vou ver o que se trata naquele documento e ver o que convém. Se, aos meus olhos, o que está correto e o que não está. Uhum. E como a gente tem alguns modelos prontos, eu faço em uma hora e meia de hoje. Uma hora e meia, duas horas no máximo, para pedir 4.100 reais. É, para pedir isso. E detalhe, modelo do curso você pode utilizar também. É, modelo do curso. É, modelo do curso. Bom dia. Ó prato. Um dia. Um dia. Um dia. ém